Vamos estudar em conjunto com o nosso convidado Marcelo Alcine, vai ser a visão espírita da Páscoa, convidando nosso amigo Marcelo para a exposição do dia, bem-vindo Marcelo, muita paz, boa palestra. Nós agradecemos a oportunidade, muito bom dia irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, ilumine as nossas palavras, que elas sejam as palavras da expectativa da espiritualidade, não as nossas próprias ideias, porque nós aqui somos todos aprendizes. O tema que nos foi solicitado abordar seria a visão espírita da Páscoa. É interessante nós iniciarmos assim com a ideia de que o espiritismo não é uma religião tradicional. A doutrina espírita propõe a moral do Cristo, mas ela não se cerca como as religiões que nós conhecemos, as grandes religiões, dos tradicionais sacerdócios, os paramentos, templos, rituais. Nós temos no espiritismo a plena convicção e noção de Deus como sendo o Criador e de Jesus como sendo o Co-Criador em plano maior, como diz o Espírito André Luiz. E a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente cristã, procurando aplicar os ideais do cristianismo em todos os aspectos das suas defesas, dos seus ensinamentos, das suas orientações para os seus adeptos. Então, quando chega épocas como esta, em que nós estamos em meio a uma grande celebração religiosa, é interessante mesmo nós questionarmos como que acontece isso no espiritismo. Vamos primeiro, então, fazer uma breve retrospectiva com relação à questão da Páscoa, ou a questão do histórico, porque a Páscoa tem uma origem bem antiga, bem antes do judaísmo. Ela vem de tribos politeístas, fazendo seus tributos, a primavera, a deusa da fertilidade, é ostre ou ostera, que é algo criado pela mitologia anglo-saxã e a mitologia nórdica e também a germânica. Então, na primavera, se ofereciam lebres e ovos coloridos como símbolos de fertilidade, de renovação a ela associados. Então, isso vem de um período pré-mosaico, a festa de pastores nômades, pela chegada da primavera, muito ligada, então, a esse ambiente pastorio, agrário, rural. Mas, tempos depois, veio a tradição judaica e a Páscoa acontece a partir do momento em que os israelitas se libertam da escravidão dos egípcios. Não é muito possível, se precisar datas, porque registros arqueológicos são escassos a esse respeito, mas é possível situar esse período de escravidão próximo ao século XIII antes de Cristo. Então, nós estamos, nós temos uma cobertura sobre esse acontecimento na vida dos judeus no livro de Êxodo, o livro do Pentateuco Mosaico, do Antigo Testamento, o livro tradicionalmente atribuído a Moisés, que relata o período de escravidão dos hebreus, a saída do povo hebreu do Egito, sua peregrinação rumo a Canaã, a terra prometida. Então, esse texto bíblico é recheado de passagens que contam o sofrimento do povo sobre o jugo egípcio. Então, vem aí a Páscoa judaica como sendo essa celebração da saída dos hebreus do Egito, graças a Moisés, e se constitui para os judeus de dois ritos, ou se constituía a imolação do cordeiro e a alimentação com os pães de ázimo, os pães não fermentados. Então, essa Pesach, que é a Páscoa, significa passar adiante, deixar de fora a passagem, ela deriva da narrativa da décima praga, como está lá no livro de Êxodo, segundo a qual Deus ordenou aos hebreus que assinalassem com o sangue do cordeiro as portas das casas de Israel, permitindo ao anjo exterminador, ou anjo da morte, que passasse adiante, atingindo somente as casas dos egípcios, e de modo particular os primogênitos dos egípcios, inclusive o filho do faraó. Esse aspecto está descrito no capítulo 12 do Êxodo. Então, o anjo da morte visita o Egito, e para evitar as mortes dos primogênitos, os fiéis hebreus marcaram as suas casas com esse sangue. Então, são relatos, tradições, que mostram como que a coisa surgiu a princípio. A Páscoa cristã, com o advento do cristianismo, ela adquiriu um novo significado, indicando a passagem da morte à vida por Jesus e a passagem a uma vida nova para os cristãos. Ora, então nós temos aí, nós podemos dizer que para os judeus, nós temos a Páscoa da Libertação e, para os cristãos, a Páscoa da Ressurreição. Os judeus comemoravam a libertação do Egito. Os cristãos comemoravam a ressurreição de Jesus, ou seja, o retorno à vida de Jesus após a sua crucificação. É importante a gente lembrar que a morte de Jesus, ela causou uma dispersão dos primeiros seguidores, por causa do risco deles também serem brutalmente assassinados, muitos se esconderam. Mas a ressurreição de Jesus, ela trouxe, então, essa ideal de cristianização. E nós podemos dizer que a Páscoa é uma afirmação de fé, não tem uma forma de nós cientificamente aprovarmos ou reprovarmos esses acontecimentos. É questão de nós apelarmos para a nossa fé. Então, vem aí essa questão muito importante, que ela é central na Páscoa cristã, que é a que nós estamos comemorando, sob o aspecto da ressurreição de Jesus. E nós precisamos, então, abordar esse aspecto para que nós saibamos compreender a nossa visão espírita a respeito desse assunto. O que se está comemorando, então, é o retorno de Jesus à vida após ele ter sido crucificado. Ora, acontece que a doutrina espírita, ela possui um aspecto muito interligado, muito ligado, muito firme com as questões da ciência. A doutrina espírita, podemos dizer o seguinte, se ela não, por um lado, nós não temos as celebrações, conforme as outras religiões cristãs, a celebração da Páscoa não é feita nos moldes que normalmente nós somos convidados a fazer, com jejum de certos alimentos, com distribuição de presentes, no caso, ovos de Páscoa, não é? Se nós não temos isso tradicionalmente na doutrina espírita, nós podemos afirmar com muita tranquilidade que a nossa doutrina, ela nos orienta, nos estimula a estudarmos e analisarmos todos os passos da vida de Jesus e todos os seus ensinamentos, em qualquer situação que tenha acontecido. Esse é o convite para todos nós espíritas cristãos. É a forma como nós entendemos que deve ser feito a absorção do ensino, do legado de Jesus. Então, muito mais do que estarmos afetos às celebrações, os espíritas estudam as passagens da vida de Jesus, os seus ensinamentos, mas tratam com enorme respeito todas as celebrações cristãs adotadas por outras filosofias de mesma ordem, apenas não necessariamente seguindo à risca as mesmas coisas. Então, por exemplo, por exemplo, a Sexta-feira da Paixão, onde nós somos todos convidados, porque muitos de nós espíritas viemos de famílias católicas, a não ingerirmos a carne vermelha, seja de boi, de porco, de origem bovina, suína, que nós apenas nos alimentemos com peixe, que é uma carne mais suave, vamos dizer assim, como se fosse realmente um sacrifício que estivéssemos fazendo para honrar, respeitar a morte de Jesus. O espírito não é convidado ou não é estimulado a fazer isso por causa da data. O espírito é estimulado a controlar a sua alimentação, a compreender o tipo de fluido que advém dessa alimentação com carnes vermelhas para o seu dia a dia, especialmente quando ele vai atuar no trabalho, por exemplo, do passe da transmissão de fluidos. Estamos querendo dizer que para o espírita existe uma conscientização global do aspecto da alimentação e não apenas em determinadas datas sugeridas. Da mesma forma, a distribuição de ovos de Páscoa, as casas espíritas podem fazer distribuição de ovos de Páscoa para os seus assistidos, para os filhos dos assistidos, como gestos de caridade, como um momento de alegria, mas não significa que isso seja uma tradição do espiritismo. Então é assim que nós queremos caminhar aqui na nossa abordagem espírita a respeito da Páscoa. Vamos falar um pouco então a respeito da ressurreição. O que seria a ressurreição? A ressurreição é justamente o retorno à vida após a morte. No caso, a ressurreição de Jesus, que seria a grande ressurreição respeitada pelos católicos, pelos povos cristãos em geral, ela implicaria que Jesus estivesse ou tivesse retornado ao próprio corpo que teria sido morto na cruz. Então esse seria o grande evento que iria comprovar a divindade Jesus, a sua capacidade sobre-humana de sobreviver a uma morte do corpo físico e, consequentemente, ao retorno a esse corpo antes dele ascender aos céus. Também entendendo, né, antes da gente prosseguir, que a morte de Jesus teria sido motivada ou objetivando, né, essa morte a uma salvação da humanidade, que os nossos pecados estariam todos redimidos. Então nós vamos falar sobre isso um pouco também. Mas voltando à ressurreição, nós sabemos, pela leitura, que os evangelhos de Mateus, de Lucas, de João, além do livro de Atos dos Apóstolos, ele narra o aparecimento de Jesus após a crucificação. Jesus aparece para Maria Madalena, no túmulo vazio, ele aparece para os seus discípulos, ele surge na estrada de Emmaus e posteriormente num jantar também em Emmaus com dois discípulos e também aparece para Tomé lhe tocar as chagas. Então isso seria a comprovação de que Jesus havia ressuscitado esses relatos dos evangelhos, que também são mencionados ou sugeridos, esse ressurgimento do mestre por Paulo, Paulo apóstolo, Paulo é o apóstolo de Jesus que não conviveu com ele, mas que nós bem conhecemos, né, a história de Paulo como tendo sido Saulo, o grande convertido de Damasco. Então nós temos aí a seguinte questão, é possível realmente que um corpo efetivamente morto retorne à vida? No entendimento espírita, não, porque a própria ciência demonstra que isso é impossível. Então não existe a possibilidade do retorno à morte em um corpo que já foi extinto, para os espíritas, a ressurreição de Jesus, na verdade, ela pode ser entendida como a manifestação de Jesus em corpo espiritual, ou seja, através da condensação dos fluidos do seu perispírito, porque existem vários relatos na doutrina espírita, vários relatos nas obras que foram ditadas por espíritos superiores, a Chico Xavier, Divaldo Franco, vários médiuns aí considerados de grande, como grande referência moral para nós espíritas, através desses médiuns nós temos acesso a esses relatos de materializações, como é o nome dado a esse tipo de fenômeno, o fenômeno de efeito físico. O efeito físico é aquele fenômeno onde todas as pessoas, independente de serem médiuns videntes ou não, elas percebem o acontecimento do fenômeno. Um ruído, uma luz, uma materialização de um corpo, de um objeto, são fenômenos de efeitos físicos. E nós entendemos que o que aconteceu com Jesus foi isso. O corpo de Jesus, o corpo físico, já estava destruído, já havia sido morto, já havia sido, vamos dizer assim, chegado num estado de, numa condição que não seria possível àquele corpo manter o princípio vital, que é o que justamente unido à matéria, promove a vida. Então, matéria, princípio vital, vida. O corpo de Jesus não tinha mais a presença do princípio vital, já havia sido extinto, extinguido aquele princípio. Mas Jesus, dentro da sua condição elevadíssima, como espírito superior, como Cristo ungido, espírito puro, ele tinha plenas condições de reunir as substâncias necessárias de seu corpo fluídico e se materializar para que ele pudesse manifestar-se para os seus apóstolos, os seus discípulos, Jesus, naquele período breve, antes dele partir para um campo invisível para nós, definitivamente. E por que Jesus fez isso? Jesus fez justamente para demonstrar que a morte não existe efetivamente, que o Espírito é eterno, que ele estaria conosco, ele estaria presente conosco, mesmo depois da morte do seu corpo físico. Então, Jesus manifestou essa potencialidade para os seus apóstolos, justamente para acender a fé, o testemunho da fé. Se houve a interpretação pela ressurreição, de fato, não importa muito, desde que as pessoas se sintam mobilizadas a essa fé, porque isso é que é o mais importante, se sintam mobilizadas a seguir os seus ensinos. Então, para nós espíritas, não tem muita importância que as pessoas acreditem que Jesus voltou no próprio corpo, porque a essência do ensino cristão é o comportamento moral, e isso é que é o mais importante. Então, quando se diz que Jesus morreu para nos salvar, essa palavra salvação, Emmanuel diz que ela vale por reparação, restauração, refazimento. Então, salvação não é ganhar o reino dos céus, não é um encontro com o paraíso após a morte, salvação é a libertação, é a libertação no sentido de nós estarmos quites com os nossos débitos, e, assim sendo, nós não nos prendermos, nos ciclos reencarnatórios, aos nossos próprios erros. Aí nós vamos lembrar João 8, 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim como o povo judeu, o judaísmo, adotou a Páscoa como a libertação do povo egípcio, o espírita pode adotar a Páscoa como a libertação do seu próprio espírito dos erros, a partir do momento que ele segue os ensinos de Jesus. Então, o respeito a esse sacrifício do mestre, o respeito a esse seu momento de se sacrificar para nos chamar a atenção, e deixar uma mensagem, um ensino que vai indicar para nós mesmos o caminho da salvação, é muito mais lógico do que nós pensarmos que Deus criou um filho para ele ser morto e liberar dos nossos pecados. Pecado é uma palavra que nem é muito usada no Espiritismo. Nós preferimos falar erro, contradição à lei divina. Então, para nós nos libertarmos desses momentos de erro, de violação da lei de Deus, Jesus deixou as instruções justamente prevendo a nossa salvação futura que nós temos que contribuir. Ele veio nos ajudar, ele veio nos orientar, mas se não houver a nossa própria ação, não será possível. Então, dessa forma, nós temos aí na Páscoa da Libertação, a Páscoa Judaica, o nosso entendimento. E a Páscoa da Ressurreição, que seria a Páscoa Cristã, que nós estamos celebrando agora, para a gente encerrar, porque o nosso tempo já se esgota, é justamente a Ressurreição, a Nova Vida, num sentido simbólico da nossa transformação moral, da nossa sistematização da nossa reforma íntima. Ou seja, o repensar sobre nós mesmos, aquela ideia do conhecer-se a si mesmo, perceber o que nós estamos fazendo, pensando, como nós estamos agindo, buscarmos no Evangelho, no ensino de Jesus, a nossa principal referência, e trabalharmos junto com ele, junto com as suas orientações, junto com o nosso governador espiritual da Terra, o Cristo, trabalharmos as mudanças necessárias para que nós realmente façamos a Ressurreição simbólica de nós mesmos. Essa mudança necessária para que nós sejamos pessoas novas, renovadas, caminhando em progresso e evolução, com Cristo na direção de Deus. Então, nós encerramos aqui essa explanação, porque nós sabemos que o tempo é curto mesmo, e nos mantemos aqui, junto com os irmãos, à disposição para prosseguirmos, se houver necessidade. Agradecendo a participação dessa primeira parte, que é a palestra, e, no final, nós vamos convidar o Marcelo para as considerações finais. E a palestra edificante, que nos mostra justamente que somos espíritos imortais. Nós estamos também agradecendo o chat, a participação de todos que estão, e estamos também disponibilizando em nossa tela, todos os que estão participando. Agora, já citamos a participação no chat, e temos a participação virtual. E vamos convidar nosso irmão Luciano para o primeiro comentário nessa interação. Bom dia, Luciano. Bom dia, Edmar. Bom dia a todos. Não teria muito a acrescentar o que o Marcelo falou, a visão espírita da Páscoa foi muito bem explanada. E eu só queria colocar a questão da data. Nós, no espiritismo, nós somos muito advertidos quanto às distrações do mundo. E, vejam, nas duas datas em que nós deveríamos estar prestando homenagem a Jesus, a tudo aquilo que ele trouxe para a gente, e, quando eu falo prestando homenagem, não é fazendo festa, como o Marcelo falou, as nossas datas comemorativas, que eventualmente possamos ter, não são de festas, são de orações, são de trabalho, são de reflexão. E, da mesma forma, nós temos a Páscoa, que foi aquele momento em que Jesus passou por aquela violência, vamos colocar assim, que foi o que aconteceu. E a segunda data é a data que a gente comemora o Natal, que seria o nascimento, a vinda de Jesus. E que, nos dois casos, a nossa vivência humana aqui na Terra, nós transformamos em festa. Quando Jesus, pelo contrário, não trouxe nenhuma festa para a gente. Ele trouxe propostas de renovação, de meditação, de ajuda, de caridade, de amor, de perdão, tantas coisas, gente, que a gente poderia estar vivenciando nesses dias, só que a gente se deixa levar por distrações, por coisas que foram criadas no meio do caminho. Não foi Jesus que criou. O Marcelo colocou muito bem a questão da história. Então, a Páscoa é um evento que vem mudando, conforme o entendimento de cada povo e conforme as necessidades dele de fazer oferendas, de promover festas. Então, não estamos aqui criticando nenhuma religião e nem o que se faça com relação a isso. Mas devemos estar atentos ao momento. Se Jesus veio aqui para se sacrificar por nós, o que nós estamos fazendo por Jesus nesses dias? O que nós estamos praticando do ensino de Jesus? Ah, eu não como carne. Será que foi isso que Jesus trouxe de importante para a gente? Não comer carne vermelha? Para me purificar? E se a gente se purifica é não comendo carne vermelha, aí é muito fácil, né? Eu já estou salvo só por não comer carne vermelha. Então, a gente precisa ressignificar. Esse é o sentido da vivência desse momento, né? Entendendo o que é que o Cristo passou, né? Uma pessoa tão boa que foi condenada injustamente. Que passou pelo martírio da nossa violência, né? Porque aquilo que aqueles soldados fizeram com Jesus quando estava preso, a crucificação, tudo foi com o nosso aval naquela época. Não foi nada sem o nosso consentimento. E até mesmo como foi falado, né? Os próprios apóstolos abandonaram naquele momento, né? Então, aqueles que diziam ter a fé, quando foram chamados a provar essa fé, fugiram com medo. Então, será que nós também não estamos aí fugindo um pouco desse testemunho de mostrar que nós somos verdadeiramente cristãos e nós praticamos o que o Cristo nos chama a atenção? Fica essa reflexão, né? Para que a gente não se entregue somente à comemoração que é mais um ato comercial do que religioso, gente. Dar ovo de Páscoa não tem nada a ver com religião, né? Dar presente de Natal não tem nada a ver com religião. Religião é prática daquele ensinamento, qualquer que seja a religião, não é só o Espiritismo. a gente tem que fazer essa reflexão nesse momento, né? O que que nós estamos trazendo de Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia? É isso aí, Edmar. Um abraço a todos, um bom fim de semana e fiquem todos com Deus. Muito obrigado por mais esse comentário e nós vamos dar uma sequência ao programa e já tivemos o Luciano e vamos convidar a Cida para fazer o segundo comentário. Já dê bom dia, então, o seu comentário, Cida. Mais uma vez, um grande abraço a todos, corações, presente e muito interessante quando fomos abordando e chegamento à fala do Marcelo, do Luciano e nos deixa sempre agraciados com essa história que vivemos nesse momento de hoje que estamos no sábado e muitos de nós ainda perguntamos como fica o seu humor? Ainda ouvimos alguém a perguntar, né? E como fica o procedimento do Espírito nos chamados sábados da Aleluia e domingo da Páscoa, muitos ainda nos perguntam e nós também, às vezes, e também falam às vezes que a gente ouve e a malhação de Judas. Então, meus irmãos, nos traz reflexões de práticas ainda que, como o Luciano falou, não juntemos porque muitos de nós viemos das religiões diversas e ainda estamos a caminho da luz como o nosso companheiro Marcelo falou, somos aprendizes e realmente somos, porque não sabemos tudo, só o poder de saber é Deus e nós estamos aprendendo. Então, nos vem à mente que Jesus nos ensinou desde quando ele chegou em uma manjedoura nascendo sobre as falhas nos trazendo a mostrar a humildade que ele tinha tudo para nascer em berço de ouro, mas nos mostrou que a humildade estava ali. Desde a manjedoura ao bóvota, ele só vem nos trazendo a mensagem de retificação do nosso ser. Também sobre a ressurreição que eu estava vendo no Evangelho de Vivo, no livro dois, que fala, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, que fala sobre paixão e ressurreição. Muito maravilhoso para que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações. E esse tema nos faz vivenciarmos os momentos finais que Jesus passou aqui na Terra. A conspiração contra Jesus porque foi uma conspiração inacreditável porque o julgamento foi à noite. Nós sabemos que na real não pode ser. E ele foi escarnecido ali perante todos e tudo estava escrito quando ele fazia as curas e dizia levar e conta para que acontecesse. Também temos a história de Judas que ele era um cobrador de impostos e depois ele não foi escolhido por Jesus ele foi porque ele sabia lidar com o dinheiro e ele andava com a bolsa. E assim ele pensava que Jesus não ia acontecer aquilo com ele. E Judas ele caiu em tentação sobre o material ele disse esse dinheiro essas moedas vai fazer com que nós passemos muito tempo e ele foi confundido assim como às vezes nós somos. E depois Judas viu que não era aquilo e terminou se suicidando. E Judas foi perdoado porque em várias reencarnações aí como nós estamos estamos vivenciando outras vivências que tivemos no passado. Então como podemos ensinar essas práticas aos nossos filhos e netos para que nós possamos lembrar não julgando os nossos irmãos porque como eu já havia falado já tivemos essas vivências no passado né e também quando Jesus falava aos apóstolos no Getsemane para que eles não dormissem e eles vigiassem ele nos está dizendo que hoje também nós devemos vigiar vigiar não nossos irmãos mas nossos pensamentos e sentimentos todos os ensinamentos de Jesus Cristo foi para que nós possamos trazer ao um e da razão esta fé que ele vive e ama cada um de nós quando falamos em Jesus das negações de Pedro ele está trazendo para nós também quantas vezes deixamos de seguir a ele enveredando por outros caminhos sendo chamado há mais de 12 anos e estamos aqui aprendendo a cada dia um pouquinho e é com essas mensagens do julgamento do sonho dos apóstolos e quando Pilatos perguntou aquela multidão o que fazemos com o mestre e o que foi que todos responderam teve também a coroação que nós já sabemos que os seus próprios irmãos entregaram para ser mortos fala também do sepultamento do túmulo vazio e que ele vive seu corpo não assim não era fluídico porque ele sentiu a dor então meus irmãos é com essa grande mensagem que Jesus nos deixou dentro do sermão da montanha só 3 anos ele teve mas deixou uma grandiosa mensagem para que nós possamos vivenciar hoje e amanhã e sempre e pondo em prática na nossa vida nos nossos dias e que tantas as vezes nos perdemos em ilusões acreditando cegamente na assistência dos espíritos benfeitores mas agindo com hipocrisia fanatismo e pasmem superstições quando não conhecemos devidamente os objetivos da doutrina espírita que são em última análise a melhora moral do homem como já foi dito aí pelo nosso companheiro Marcelo e assim meus irmãos com essa mensagem de hoje nós possamos elevar os nossos corações e saber que ele disse assim e de todos vós e pregar o evangelho do reino de Deus a todas as criaturas independente de raça de cor ou de religião porque nós todos somos humanos e é isso essa mensagem possa ser levada aos quatro cantos da terra não importa onde tenha um irmão sofrendo necessitado encarcerado solitário que eles possam receber o abraço de Jesus nesta manhã de sábado que assim seja agradecendo a assistida pelo comentário que vai facilitando o nosso estudo antes de convidarmos o Robson para fazer o comentário agradecemos a presença da Ivete Moura que é nossa colega da Rádio Deus conosco ela apresenta às quintas feiras às 18 horas o programa Encontro com Jesus e convidamos a todos nesse instante também para fazer a inscrição em nosso canal e acompanhar a nossa programação e convidando o Robson para o comentário bom mais uma vez sejam todos bem-vindos eu gostaria de antes de tudo antes de mais nada agradecer o Marcelo Orsino por trazer de uma forma tão clara e concisa né a visão da doutrina espírita sobre a respeito da Páscoa e dizer para todos vocês o seguinte que Jesus conviveu com muita proximidade durante três anos com seus discípulos durante a ceia pascal que é uma tradição hebraica como foi colocada pelo irmão Jesus se reúne com os apóstolos e diz não mais beberei a partir de agora deste fruto da videira até aquele dia em que beba convosco vim novo no reino de meu pai está lá em Mateus capítulo 26 versículo 29 o mestre meus amigos se despedia dos doze apóstolos ele dizia um de vocês vai me entregar e trair como falou a nossa querida Cida né estou me despedindo de vocês voltar ao plano espiritual voltarei ao pai vocês vão experienciar a dor da perda e a crise da morte será um portal para que eu continue a amparar vocês e a cuidar da expansão do cristianismo e ecoando as derradeiras falas de Jesus desdobrando o seu simbolismo a doutrina espírita purificada por Allan Kardec no século XIX vem vai emoldurar a essência a beleza da mensagem do mestre atestando ao mundo que a vida não cessa que todos os cristãos espíritas possam nesta Páscoa se recordar de Jesus e celebrar em sua memória o teor primeiro de sua missão a libertação da escravidão da matéria e o viver sem amarras com vistas a existência futura no plano espiritual não permitamos que os ovinhos de chocolates e coelhinhos de Páscoa tirem a essência da celebração deste momento que é o profundo amor de Deus por nós e a imortalidade da alma para os espíritas a Páscoa propõe uma experiência de Deus de amar e de sentir amado Cristo foi o Cordeiro de Deus se imolou por nós na passagem da cruz se ungiu de sangue da perda e misericórdia para sinalizar o caminho a abertura das águas não mais vermelhas lá no mar morto apontando para a libertação e o consolo a celebração da vida a imortalidade da alma e eu deixo meus comentários meus amigos trazendo para vocês uma carta de Paulo aos Gálatas no capítulo 2 versículo 20 que diz o seguinte já não sou eu que vivo mas é o Cristo que vive em mim e a vida que agora tenho na carne vivo-a na fé do filho de Deus que me amou a si mesmo e se entregou por mim um bom feriado a todos um bom fim de semana que todos nós estejamos na parada do Cristo que assim seja gratidão Robson por mais um comentário dentro do tema que vai justamente facilitar a todo o nosso estudo a nossa prática estamos chegando ao final do programa e vamos dividir o tempo com o Marcelo e com a música do Toninho tudo ok não é Toninho para a nossa pronto então nós vamos convidar para as considerações finais o Marcelo Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a oportunidade e agradecer também por ter recebido essas esse complemento tão importante que foi feito pelo Luciano pela Cida pelo Robson a gente está sempre aprendendo quando a gente estuda a gente acha que abarcou o assunto na sua plenitude mas nós percebemos claramente que nós poderíamos estender esse assunto por tantos ângulos tantas questões importantes eu acho que o objetivo aqui é nós despertarmos os espíritas para a essência da doutrina na essência cristã e não nesses caminhos laterais que às vezes nos dispersam como disse o Luciano e que fazem com que a gente se perca realmente do principal objetivo nosso que é seguir a vida do Cristo em termos dos seus ensinamentos a Páscoa ela é um momento em que é lembrado um grande sacrifício do nosso mestre para a humanidade é o Cordeiro de Deus mas não aquele que foi molado para que nós fiquemos tranquilos e os nossos pecados estão todos perdoados não é nada disso é o sacrifício de alguém que lutou por uma causa a causa foi a humanidade então aí qual é a nossa pergunta no caso que sacrifício que eu vou fazer não comer o chocolate não comer a carne não é subir a escadaria de joelhos tem pessoas que se deixam crucificar fisicamente e não é isso que Jesus quer eu tomei a liberdade aqui puxei até no meu celular Mateus 12 7 se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício não condenaríeis os inocentes então nós não somos condenados por essa falta do sacrifício do jejum disso ou daquilo o que Jesus quer é misericórdia ele quer que nós olhemos para o próximo com compaixão e nós para fazê-lo temos de respeitar cada um dos passos do mestre e a Cida citou vários aí não é Cida foi maravilhosa a sua fala assim como a dos colegas então muito obrigado ótima Páscoa familiar que a gente transforme o momento num momento familiar e o coração sempre ligado com o mais alto o Eri Rádio Deus Conosco aqui você navega em ondas de luz Deus Conosco Deus Conosco